1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Então prepara Dança é nova Vem e peço Só falta você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei É um pouco, um pouco, um Tu é um negócio, vem me ver Eu me sou, pra você Tá perfeito, do jeito que eu sonhei É um pouco, um pouco, um pouco Dança viva, vai me ver Eu vou salvar, vai me ver Eu vou preparar, vai me ver É um pouco, um pouco Dança viva, vai me ver Eu vou salvar, vai me ver Eu vou preparar, vai me ver É um pouco, um pouco, um É um pouco Maravilhosa! 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 Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigada! Valeu Brasil! Valeu Brasil! Obrigada!